Rádio Atividade. Seu programa de rádio da INB. Rádio Atividade. Sintonize nesta estação. Participe. Ligue sete sete três quatro cinco quatro três meia zero zero ou envie um e-mail para Espaço INB Caete Té arroba INB ponto gov ponto BR. Rádio Atividades. Sinal verde para informação. Nos dias onze e doze de agosto a unidade de concentração de urânio da INB em Caete Té Bahia recebeu uma equipe da empresa Galvani parceira da INB nos empreendimentos da empresa no Ceará. Nós do Rádio Atividades conversamos com o PMO do projeto Santa Quitéria Alberto Castro. Seja bem-vindo Alberto. Olá Jânio eu que agradeço né oportunidade de estar aqui com vocês e oportunidade de passar semana bem intensa com vocês aqui na INB. Qual o objetivo da visita? E o nosso projeto ele está avançando né o licenciamento ambiental já concluímos todas as atividades de campo e hoje nós estamos construindo o estudo de impactos ambiental. Em termos de projeto né nós já fizemos a engenharia conceitual nós estamos no meio da nossa engenharia básica né e estar aqui com vocês né é um momento de a gente buscar as melhores práticas para que a gente possa levar isso tanto para o estudo ambiental quanto também para o nosso projeto lá em Santa Quitéria. Quais áreas foram visitadas? Nós visitamos todo o processo produtivo da INB aqui em Caete Té começando desde lá da mina né até o produto acabado em tambores mas também a gente passou para as unidades de apoio tão importante para o empreendimento né que vocês têm aqui. Por exemplo o horto florestal né que tem o objetivo né de recuperar as áreas degradadas. A gente verificou como é que vocês produzem as sementes, como é que vocês fazem o mapeamento, isso é importante para o nosso conhecimento. Uma outra área que nos soltou os olhos foi a laboratório ambiental. Nunca vi um laboratório aqui no Brasil com tanto a tecnologia tão bem preparado, tão moderno né e muito importante para monitorar constantemente o meio ambiente. A INB e a Galvani são parceiras em um empreendimento. Conta pra gente como funciona essa parceria. Essa é uma mina que tem um material chamado colofanil, mas nessa mina o urânio não é o material mais abundante e sim o fosfato. Então a INB buscou uma empresas especializadas na produção de fosfato. A Galvani venceu essa licitação e nós vamos explorar o fosfato e entregar para a INB o urânio, que é um subproduto do colofanito. A Galvani será responsável por todo o investimento, pelas operações e pela manutenção da unidade. Então nós vamos fazer o projeto, construir a planta e operar para a INB e entregar para a INB o concentrado de urânio. Falando em termos de comunidade, Jane, esse é um projeto muito importante para a região do interior do Ceará. Ele vai proporcionar 3 mil empregos diretos e indiretos na fase de obras e 2.500 empregos na fase de operação. Então a gente está falando na fase de operação mais de 100 milhões por ano de massa salarial para uma região. Isso é uma característica muito positiva para a região no nosso projeto. Você olhando agora os aspectos para o Brasil, o projeto ele traz uma melhoria nas divisas do Brasil. Por quê? Hoje o Brasil importa 80% de fertilizantes fosfatados. Com essa produção de fosfato a gente reduz a dependência do Brasil do fertilizante fosfatado e também do urânio. Então em termos de divisa nós estamos trazendo para o Brasil uma recuperação de divisa de mais de 200 mil dólares ano, reduzindo a importação de fertilizantes fosfatados. Qual o sentimento após encerrar essa primeira visita técnica à comunidade da INB em Caete Tê? Foi uma visita muito produtiva. Essa parceria que a Galvani tem com a INB é uma parceria que começou em 2009, mas a gente vai por muitos anos nessa parceria, né? E mostra também o empenho da INB no mesmo objetivo da Galvani de explorar a jazida de Itatai. Além da gente trazer os conhecimentos técnicos, né? Nós também formamos relacionamentos, estreitamos nossos contatos e um contato técnico para um empreendimento como o nosso, que nós vamos construir em conjunto com a INB é muito importante, né? Vocês têm um conhecimento maior, muito maior que o nosso da questão da produção do urânio e isso nós vamos precisar levar para nosso empreendimento lá em Santa Quitéria. A gente agradece a sua participação. Até uma próxima oportunidade. Ok, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos vocês. Hoje no Radioatividades vamos receber a engenheira de segurança do trabalho da INB, Graciane Santos Brito, que vai nos cantar como funciona a monitoração de ruídos, ou seja, o acompanhamento dos sons produzidos pela INB, tanto no ambiente interno, quanto nas comunidades. Seja bem-vinda, Graciane. Olá, Jane. Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez. Graciane, como é feita a monitoração de ruídos? Essas medições, elas são realizadas duas vezes em cada ponto, sendo que é uma medição no período diurno e uma outra medição no período noturno. E o tempo de amostragem, de acordo com a NBR 10.151 de 2003, ele deve ser o suficiente para que em cada local seja possível avaliar o ruído ambiente por um período mínimo de 10 minutos, bem como avaliar a passagem de pelo menos uma composição durante a amostragem em cada ponto, né? Desde quando ela é feita? O primeiro relatório, ele foi emitido em 2016, que apresentou os dados de monitoração de 2015, portanto, essas medições começaram a ser feitas em 2015. Então, já realizamos cinco monitorações. Quais equipamentos são utilizados? Nós utilizamos o medidor de nível de pressão sonora, MNPS, que é mais conhecido como decibelímetro, que é o aparelho utilizado para realizar a medição dos níveis de pressão sonora em ambientes externos e internos. O nível de pressão sonora, ele é uma grandeza que representa razoavelmente bem a sensação auditiva de volume sonoro. Qual a periodicidade? A periodicidade das medições é anual e normalmente são realizadas nos meses de outubro e novembro. Por que esse tipo de acompanhamento é necessário? Porque a geração de ruído, antes da retomada da operação da mina, ela era atribuída ao ruído do meio ambiente, tais como os animais que vivem na região monitorada. As atividades de implantação e de operação da lava, com movimentação de máquinas e equipamentos, veículos, detonação com explosivos, elas poderiam promover a geração de ruídos mais significativos, que devem ser controlados e monitorados. Esse tipo de acompanhamento, ele tem o objetivo de verificar o incremento dos níveis de ruído em função das atividades executadas pela INB e compará-los com os níveis aceitáveis pela legislação, além de propor, caso seja necessário, medidas complementares de redução dos impactos, não só para as comunidades circunvizinhas, como também para preservar a saúde ocupacional dos trabalhadores da INB. Como são definidos os pontos de monitoração? Para as comunidades circunvizinhas, foram consideradas 11 comunidades, né, que ficam num raio de até 15 quilômetros da mina Cachoeira e da mina do Engenho. Foram definidos para cada comunidade cinco pontos de frequência para monitoração de ruído. As comunidades escolhidas seguiram o critério de estarem mais próximas das duas minas, que poderiam sofrer uma maior influência das atividades desenvolvidas aqui na INB. Essas comunidades são Gameleira, Buracão, Tamanduá, Riacho das Vacas, Fazenda Colônia, Fazenda dos Frios, Fazenda Limoeiro, Espigão, Fazenda Videl e nos distritos de Maniaçu e Juazeiro. Os pontos dentro das comunidades, eles foram escolhidos em locais que apresentam maior trânsito de pessoas e tráfego de carros, ônibus, motocicleta e no período no qual os níveis sonoros estão mais evidentes. Por que a INB avisa a comunidade quando faz esse monitoramento? Por causa das monitorações que são realizadas no período noturno. Nós entendemos que os moradores precisam ter conhecimento que haverá a presença de pessoas estranhas na comunidade naquele período. Muitos esclarecimentos interessantes, principalmente para os ouvintes que já viram essa atividade, mas que desconheciam os motivos da monitoração de ruídos. Até a próxima! Eu que agradeço, Jane. Para mim foi um prazer novamente estar aqui com vocês e poder falar um pouco do nosso trabalho e do cuidado que a INB tem, não só com seus funcionários, mas também com as comunidades que são vizinhas a nós. Obrigada a todos, uma boa tarde. Radioatividades. Nossos parabéns hoje vão para a INB, que no próximo dia 31 de agosto comemora 33 anos. Muito orgulho de nossa história, da trajetória que nos trouxe até aqui e nosso empenho para construir um futuro ainda mais promissor. INB, 33 anos, construindo o nosso futuro. Seu programa de rádio da INB. O Radioatividades é uma das ações do Programa de Inserção Regional, medida de compensação do licenciamento ambiental federal conduzido pelo IBAMA. Uma realização das indústrias nucleares do Brasil, uma empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Atividades. Atividades.